No Deixei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-vim, a maneira que eu tenho de contar o que eu quero contar, que é uma noite passada numa praia, a personagem narradora, eu e mais duas mulheres. Uma dessas mulheres morre e é essa a história que eu quero contar. A maneira que eu tenho de contar isso é que só no final é que eu vejo como que eu quero contar. Então o livro todo se passa como uma história no presente e no final, então, fica claro que aquilo está sendo narrado para uma pessoa específica. Essa situação em que eu coloco dentro do livro, a maneira como eu me relaciono com a história que eu estou contando, é uma coisa muito minha. O assassinato de bebê Martê, em vez de contar, eu revivo a história. Às seis, enquanto eu hesito, eu tenho a dificuldade de contar a história, no caso, para o personagem que faz o papel do meu namorado. No coisas que os homens não entendem, eu tento contar a história para alguém que não quer ouvir, porque já conhece e a história é dolorosa. Então essa pessoa não quer ouvir. No ao passo eu não conto, simplesmente eu mostro só flashes do que ficou na minha cabeça. E nesse livro eu só percebo, como escritora, no final, que de fato aquilo para mim é principalmente uma narrativa. Esse livro, eu comentei bastante dele quando eu fiz o vídeo, por nada dizer, eu fiz inclusive uma comparaçãozinha entre um e outro. Então eu não vou repetir aqui. Mas é um livro que tem algumas coisas que para mim são muito caras, inclusive o ambiente. Ele foi feito, quer dizer, a história aconteceu num hotel de luxo que fica no Rio de Janeiro, em frente à favela do Vidigal. E eu, para fazer esse livro, eu subi na favela do Vidigal algumas vezes. E em uma delas, inclusive, eu tropecei em uma dessas incursões policiais que todo mundo vê no jornal. Então foram coisas que me marcaram muito. A feitura desse livro foi uma experiência importante para mim.